Ele tem olho vivo, Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Tá sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos, Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos, ele é destemido Rock, Rock Santos, ele tem olho bem Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock, Rock Santos, Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos, ele é destemido Rock, Rock Santos, ele tem olho bem Rock, Rock Santos, Rock, 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 Rock Santos Linha Quente é conhecimento É notícia, prestação de serviço Linha Quente é cultura Linha Quente é informação No Linha Quente nada fica parado como no trânsito Linha Quente é debate Em entrevistas exclusivas Linha Quente é tudo Só não pode ficar em cima do muro Agora, na Rádio Sucesso noventa e três vírgula um No canal do Youtube do Bahia no Ar Facebook, Twitter, Instagram Metropolitana ao vivo TV e Rádio na web Linha Quente Com o Destemido da Bahia Robi, Robi Santos Valeu, valeu! Doze horas, Sena Bahia! Doze horas, Sena Bahia! Hoje o programa corrido, o programa diferenciado, o programa de rádio é isso. É por isso que dificilmente eu uso o script, porque o roteiro do programa, quem faz é o dia. Aquilo que está acontecendo no dia a dia. Hoje eu vou pedir permissão aos nossos repórteres, mas hoje faremos um programa diferente. Eu disse que daqui a pouquinho teríamos uma entrevista exclusiva. E a entrevista do dia, o site bagnoar.com já estampou aí Sineide Lopes, pré-candidato à prefeita de Camarçari, desiste da candidatura e vai apoiar Flávio Matos. Mas quem vai falar tudo isso detalhadamente é Sineide Lopes. Daqui a pouquinho ela já se encontra aqui nos estúdios do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Porém, toda sexta é a sexta do empreendedor. E eu estou aqui já ao lado dessa figuraça, advogada, empreendedora, mulher, uma pessoa que tem me surpreendido positivamente. Fico muito feliz, viu Danila? Porque eu digo sempre que com o passar do tempo, o rádio não perde a força, muito pelo contrário, vai ganhando força. E nós estamos diante de uma pessoa jovem, de uma mulher, de uma pessoa que teoricamente não vem do rádio, mas é comunicativa, vem da comunicação. E eu estava conversando com ela em off aqui, eu tenho certeza que às vezes não é Danila que procurou o rádio, o rádio que procurou Danila. E esse casamento saiu perfeito. Quem sabe não teremos grandes novidades aí nos próximos meses, nos próximos anos. Mas seja bem-vinda, saudade de você, menina! Boa tarde, saudade também. Eu amo demais estar aqui nessa bancada, viu, Roque? Meu Deus, falo isso pra você, mando mensagem pra você, eu amo fazer isso. Eu acho assim, não, eu já contei aqui que até 15 anos eu queria ser jornalista. Olha aí, é a verdade. Lembra? Até 15 anos meu sonho era ser jornalista. Então eu imaginava estar numa bancada falando com todo mundo. E aí depois de alguns anos mesmo fazendo outras faculdades, é como você falou, essa comunicação eu adoro falar. Eu não tenho medo de falar, o frio na barriga é pra gente se preparar e trazer informação de qualidade. E não me canso de dizer, de agradecer por essa oportunidade, pela confiança. Você simplesmente bota o microfone na minha mão, nessa cadeira que tem um poder. E aí a gente, eu peço só orientação a Deus pra que saia coisas da minha boca que vai realmente ajudar a quem esteja ouvindo. Então pra mim, eu me sinto lisonjeada, honrada e representando muitas mulheres, né, mais uma vez. Dizer isso, que é essa representatividade. O que você aceitou e trouxe, trouxe a proposta, me convidou. E aí em uma, eu digo sempre que assim, o casamento tem a fase da paquera, né. E aí foi exatamente no dia que eu estive aqui que eu disse a ele, tá faltando uma bancada feminina. Já pensei nisso, então começamos e graças a Deus, eu me sinto muito honrada por tudo e agradecer também por todas as vezes em que você precisa me ouvir, né. E dizer, olha, Roque, segura aí. Mas é isso, o empreendedorismo tá na minha veia. Eu nasci empreendedora e eu vou trazer hoje um assunto que inclusive foi o que me despertou pro empreendedorismo. Que eu chamo de empreendedorismo por oportunidade. Você tem o empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. E eu fui, na verdade, casou na minha vida as duas coisas, né. Eu necessitava, mesmo sem saber, porque eu comecei a empreender muito nova. Meu primeiro empreendimento foi aos nove anos de idade. Então, e descobri depois que isso foi uma empresa que eu montei. Inclusive no meu livro eu conto essa história que tá pra ser lançado. As características de um empreendedor pra conseguir montar o primeiro negócio sem nem saber o que era empreendedorismo. Então, o empreendedorismo por oportunidade é aquele em que você enxerga uma oportunidade de ganhar dinheiro, não necessariamente querendo empreender o tempo todo naquele negócio. Então, agora nós tivemos aí a Páscoa, que é um empreendedorismo por oportunidade. Então, eu enxergo uma demanda, ou seja, pessoas procurando comprar chocolates de vários tipos, não só em formato de ovo. Eu tenho o dia das mães, ou seja, pessoas que querem comprar um presente pra presentear o dia das mães. O dia dos namorados, então, o empreendedorismo pra quem tem alguma coisa pra fazer e quer ganhar dinheiro, a oportunidade estão também nas datas comemorativas. Existem outros empreendedorismo por oportunidade, ou seja, eu tenho um dinheiro, trabalho, não dependo dessa renda, mas eu encontrei ali uma empresa que tá precisando de um dinheiro pra alavancar. Então, eu vou lá, coloco um valor e ele vai dizer, eu vou te dar aí 5, 10% do lucro do negócio. Então, essa é uma forma. Só que eu quero falar aqui do empreendedorismo que você enxerga nas datas comemorativas e a gente tá aí para o dia das mães. Só que pra você conseguir ganhar um dinheiro, porque quando eu começo um negócio, eu planejo ele e eu vou dizer, o primeiro mês vai me dar X, no segundo vai me dar mais um pouquinho. O de oportunidade, neste caso que eu estou falando, ele não tem tempo pra isso, porque você precisa gastar o dinheiro, comprar bem, pra você ter um lucro ali, naquele projeto específico. Mas pra você fazer isso, eu vou te dar algumas dicas e aí eu preciso que vocês anotem aí. Primeira coisa, você vai identificar a demanda. Então, é dia das mães, o público-alvo vai ser as mães. Segundo, você tem que fazer um planejamento financeiro. Então, qual é o produto que você vai comercializar? Você vai vender chocolate? Você vai vender os brincos? Você vai comprar bolsa? Você vai fazer artesanato? Então, você vai fazer a relação de tudo que você precisa. Outra, fez a relação? Qual é o fornecedor? Porque, mais uma vez eu repito, todas as vezes que eu falo de precificação, você ganha muitas vezes dinheiro na compra do produto. Se você compra bem, você consegue vender bem. Por quê? Porque você tem concorrente. Você vai querer empreender por oportunidade, o seu vizinho também, a sua amiga também. E tem negócio e tem mercado pra todo mundo. A primeira vez que eu empreendi, Roque, aos 9 anos, eu empreendi, não sei se as pessoas sabem, mas ráfia, é um plástico. Então, eu saí da escola, vi uma placa, curso de ráfia. Entrei, perguntei, e a menina falou, não, é isso daqui, você faz os pomponzinhos com plástico, forma os bichinhos, então é um produto artesanal. Falei, tá bom, o que é que precisa? Compre o material e o curso é de graça. Convenci meu pai. Pra convencer meu pai, eu fiz uma lista das amigas da minha mãe e de mostrei a ele. Eu falei, olha pai, eu tenho tantas pessoas que eu poderia vender. Então, dá pra gente vender e depois eu ainda te devolvo o que você vai investir. O curso é grátis. Então, eu fiz um planejamento pra chamar o meu investidor e dizer pra ele, ó, você vai investir, mas eu tenho a possibilidade de ganhar, porque inclusive eu já tenho um cliente. Meu pai aceitou, pagou os produtos, eu fiz. Aquilo que eu fiz lá no curso para aprender, eu levei em cada pessoa que eu tinha feito na minha lista. Quando ela viu, ela falou assim, não, ah, eu quero encomendar. Eu já sabia o material, eu já sabia quanto custava, e ali eu fiz e dobrei. Eu não sabia pra esse ficar, obviamente, 9 anos, não sabia nem o que era isso. Eu dobrei o valor, então se eu gastava 20, se eu gastava, sei lá, 10, eu vendia por 20. E aí fui, minha mãe até falou, ah, minha filha, tá barato, você podia vender mais, cara. Aí eu falei pra minha mãe assim, falei, não mãe, se elas quiserem um desconto, eu ainda tenho margem pra dar. Isso tudo com 9 anos. E você perceba que essas atitudes, se você fizer agora, com certeza a sua chance de sucesso aumenta. Porque você primeiro vai botar o seu público-alvo, você vai listar as pessoas que você vai vender. Depois você vai fazer uma boa compra, você vai identificar o valor que você comprou, o valor que você vai vender. E hoje, que na época eu não fiz, você vai procurar a sua concorrência. Por quanto tá sendo vendido? Pra você saber se a sua compra tá sendo bem feita. Então, dá pra ganhar dinheiro, eu fiz essa ráfia, ganhei dinheiro, empreendi no mundo de ovos de Páscoa, comprei meu primeiro computador assim, então, quanto eu gasto pra fazer esse ovo, por quanto eu vou vender? Chegava pras empresas e dizia, a sua empresa aqui é amarelo e preto, eu vou trazer ovos personalizados. Você quer dar pra seus funcionários? Vendia. Eu vendi 100 quilos de chocolate. Isso vem de um programa de TV que tava falando pra empreender por oportunidade. Ô Danilo, essa questão de empreender por oportunidade, conforme você falou anteriormente, não fica presa apenas em datas comemorativas. Ou seja, o aluno que tá na faculdade, chega lá e ele percebe que não tem ninguém vendendo um lanche. Aí ele resolve, olha, eu vou empreender aqui. Estudar e empreender ao mesmo tempo. Cidadão que tá em uma grande empresa, não tem ninguém vendendo um determinado produto. Ele resolve empreender. Digamos, a BID tá chegando em Camaçaria. É oportunidade de empreender também, não é oportunidade na chegada da empresa? Não, sem dúvida. A BID pra Camaçaria vai representar um grande crescimento econômico. E você, que busca a oportunidade de empreender, esse é o momento. A BID vai trazer, hoje são 10 mil empregos, pra formar essas 10 mil pessoas, pra treinar. Eles estão com a previsão de trazer 500 pessoas pra cá. Essas pessoas têm demanda. Demanda de quê? Demanda de restaurante, essas pessoas têm demanda de loja, essas pessoas têm demanda de comprar artigos pessoais. Então, é a primeira coisa falando dessa BID. Então, tem muita oportunidade. Outra, você que não quer empreender, mas você quer um trabalho, vocês precisam se profissionalizar. Qual é a área de vocês? Gente, vai fazer curso, vai fazer curso. Porque é o seguinte, o Elinaldo fez, foi um dos pedidos de Elinaldo, em reunião com a BID, pra dar preferência à contratação de pessoas em Camaçaria. Só que assim, a gente precisa também ajudar o prefeito. Em que sentido? Se qualificar. Nenhuma empresa vai contratar alguém que não esteja qualificado. Então, você vai chegar lá e aí eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas veio pra cá e muita gente que trabalha, mora em Salvador, mora no Ceau. Mas por quê? Porque essas pessoas estão qualificadas. Então, vocês também precisam fazer a parte de vocês. Mas falando dessa questão de vender na empresa, quando você trabalha e você vai empreender, e nas escolas, eu fazia muito isso, Roque. A escola, eu me lembro que eu estava aqui no Luiz Eduardo, e aí a professora falou assim, gente, precisa trazer uma música de Raul Seixas. Aí, naquela época, era difícil ter computador, imprimir. Eu falei, eu trago pra todo mundo, custa um real. Na hora, eu fiz uma conta, a impressão, a primeira é um real, acharam que é dez. Então, eu vou ganhar noventa centavos aí, pelo menos, de cada um. E eu falei, só que é o seguinte, todo mundo tem que me dar antecipado. Por quê? Porque eu sabia que se alguém pegasse, ia copiar um caderno, e eu não ia mais vender. Então, só pra vocês terem uma ideia. Então, empreendi assim, brinco, as minhas diziam, nossa, que brinco bonito, se as minhas amigas ouvirem isso hoje, meu Deus. Que brinco bonito. O brinco, na época, custava, sei lá, R$2,50. Eu dizia assim pra ela, perto da minha casa, R$5,00. Você quer? Me dá logo a metade, eu trago, e depois você me dá outra metade. Era o lanche da semana. Entendeu? Então, são oportunidades que vocês precisam enxergar. Ah, dia das mães. A empresa, será que não quer comprar uma lembrança pras mães da empresa? Leve a ideia pra empresa. Deixa eu te falar, eu faço aqui, exemplo. Uns kits com chocolate, eu tô vendendo por X. Vocês não pensam em presentear as mães aqui da empresa? Na empresa tem X mães. Então, você já leva a solução pronta pra empresa, já leva o valor. Ela só vai pensar se dá pra comprar ou se não dá pra comprar. E outra, faz a listinha dos seus amigos, de todo mundo, gente, todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tá aí no Instagram, e aí fica lá sentado, esperando alguém chamar pra comprar. Eu sou da época que não tinha Instagram. Eu sou da época do Sebo nas Canelas, entendeu? De fazer acontecer. Então, pra poder eu me tornar advogada, somente advogada, o que eu tive que fazer, Roque? Eu tive que passar três meses vendendo sapato. E pra vender sapato, eu botei nas costas, foi na empresa que meu marido trabalhava, foi na empresa que as minhas amigas trabalhavam, pedindo ajuda pra elas. E vendi, juntei três meses e fui buscar cliente pra me tornar uma advogada exclusivamente. Então, é oportunidade de Sebo nas Canelas e planejar. Não vai pegar, chegar aqui em qualquer armarinho, comprar as coisas, sem entender se essa compra vale a pena pra você vender. Mas é uma grande oportunidade. E penso o seguinte, deixa eu te falar, todo mundo tem mercado. E esqueça, o seu concorrente é pra balizar preço, mas não é pra te parar, não. Então, esqueça, ah, fulaninho tá vendendo, ok, eu também vou vender. E tem mercado pra todo mundo. E tem, e você falou um exemplo aí da Páscoa, por exemplo. Chocolate é muito consumido, muito vendido. O ovo da Páscoa, todo mundo falando. Mas só que, infelizmente, gente, com a correria do dia a dia, então é essa questão que você falou, oportunidade. Às vezes a pessoa já é até empreendedor. Tá aqui, você dá um exemplo aqui no Open. Tem muita gente que concentra aqui, pessoas que trabalham aqui nos escritórios, que vêm aqui, que almoçam, que vão ali na Caixa Econômica. Então, você pega a oportunidade, e eu queria saber sua opinião, Danila, é porque às vezes a pessoa vai na Cacau Show, por exemplo, tá uma fila danada, a pessoa não tem um tempo. Vai nas Americanas, uma fila danada. Vai no shopping, minha esposa, por exemplo, ia comprar o chocolate pra os sobrinhos, não conseguiu em decorrência da fila. Mas se ela passa aqui, por exemplo, no Open, tem aqui no Emporio Café, da minha amiga Soraya, da minha amiga Nira, a pessoa vendendo ali, pode ter certeza que acaba comercializando e tendo uma oportunidade a mais. E outra coisa, o que eu faria, se eu tivesse um comércio de alimentos aqui, eu empreenderia nessas oportunidades, mas eu não colocaria somente uma vitrine. Eu iria, pegaria uma funcionária ou eu, iria de porta em porta aqui. Gente, são quatro andares apenas. Eu iria de porta em porta, eu ia deixar lá um panfleto. Ah, ninguém usa mais panfletos. Eu sou dessa época de cara a cara. Então eu chegaria em cada empresa aqui e faria, e divulgaria o que eu estou vendendo. E outra, faria uma ação próxima, lá no próprio, pra chamar a atenção das pessoas. E essa listinha de você fazer, parece bobo, mas funciona. A listinha de quem você conhece, e você entrar em contato entregando a solução pra ela, o pessoal hoje não quer perder tempo com nada, porque não tem tempo para nada. Então vocês precisam otimizar e entregar o produto completo pro cliente. Eu sou entregada na minha casa, o frete não é nem ela que paga. Minha filha vende coisas desse mesmo jeito. O cliente que paga o perflete, porque o cliente quer comodidade. Então ninguém aguenta mais ficar em fila. Ah, porque a Cacau Show é famosa. Faz um produto de qualidade, deixa o cliente experimentar, pega essas suas amigas, manda lá pra casa dela, uma amostra, pra você ver como é que vai ser. Para finalizarmos, hoje o programa está corrido, é um tema um pouco polêmico essa pergunta que eu vou te responder, mas eu queria saber a sua opinião de uma pessoa técnica. A questão de valorizar o consumidor, valorizar o cliente, não lesar. Eu vou citar um exemplo simples aqui. Você sabe que festa de camisa, como é que chama tecnicamente, pra você reformar a camisa, pra... Customizar. Isso, 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 perfeitamente. Eu tenho um amigo que foi fazer, pagou quatro vezes mais caro do que o valor em outro lugar. Ou seja, a importância dessa pessoa também, de um preço justo, pra não perder o cliente. Me fala aí, Délia. É, mas assim, eu vou te falar. Eu digo porque carnaval, você encontra muitas pessoas customizando a badá, que é bem exatamente isso que eu estou falando. Você vai no shopping, você tem um preço. Você vai numa costureira de bairro, você tem um outro preço. Mas pra formar esse preço, Roque, são vários fatores. Então, se eu estou no shopping, eu tenho um custo mais alto. Perfeito. Outra, no shopping, por exemplo, e aí saindo dessa questão, só pra você entender, se eu vou hoje fazer uma bainha, lá no Shop Paralela, a bainha de calça é 50 reais. Eles te entregam em até 40 minutos. É pra quê? Pra aquelas pessoas que deixaram tudo pra cima da hora, ela tem um custo alto. Então, eu acho que assim, não é, existe sim, pessoas que querem lesar o consumidor e que te cobra, não é levando em consideração os custos, mas levando em consideração a sua aparência. Eu já passei por isso, inclusive, e presenciei isso na Praia do Forte. Um bichinho, o rapaz cobrou pra uma menina que trabalhava num restaurante, a caçonete sai, ela diz, pra você é 15. E eu vi ele oferecendo por 50 a um turista. Então, pra mim, isso realmente, eu acho que isso é lesar. Você tem que entender quanto você quer ganhar no negócio e você tem que vender independentemente de quem seja o seu cliente. Agora, o que você tem que levar em consideração, Roque, são os custos do seu negócio, pra você estar ali. O custo de uma costureira de bairro que faz na sua casa, na garagem da sua casa, é um. E quem expõe num shopping, ou em um prédio, ou em um outro negócio, é outro. Que acaba agregando aquele valor, né? E o local... Isso, justifica. Então, se eu vou pra garagem de uma costureira de bairro, eu vou esperar ali, eu não vou ter um ar-condicionado, eu não vou ter uma coisa, um café, tá? Agora, eu vou pra um shopping, aí eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma mesinha pra sair. Tudo isso agrega realmente valor, mas, acima de tudo, o custo que ela precisa colocar ali pra poder cobrar. Então, eu acho que precisa avaliar pra você entender se é lesão, se você tá querendo cumprir realmente, lesionar, como você falou, o cliente, ou se você está só repassando o custo. Isso é importante avaliar. Valeu, valeu. Obrigado, Vitor. Muito obrigada, gente. Eu vou ficar aqui que eu quero ouvir essa entrevista, viu? Rapaz babado aí. Mas muito bom. Um abraço pra todo mundo. Um abraço, direto no intervalo comercial, volto. Como era a sua mãe, rapaz? Calma, calma, para a minha mãe. Calma. Minha mãe maravilhosa está aqui hoje no estúdio. Eu sempre tenho plateia, né? Minha família sempre vem. E ela tá aqui hoje no estúdio, menina. É só... Olha aqui, olha. Ela é maravilha, gente. Minha mãe é um exemplo de mulher de força, de garra. Rock, eu digo sempre isso. Falei pra ela, mãe, você é rara. Sabe? Foi que todo o amor que a gente tem hoje, uma pela outra, todo o posicionamento, firmeza de mulher, de tudo. Mesmo com ela, com a vida sofrida como ela teve, a gente deve a ela. Te amo, viu, mãe? Te amo. Olha aí. E é o papel da mãe, né? Bota aí o microfone pra mamãe da Danila. E é o papel da mãe, entendeu? Passar amor pros filhos, ensinar coisas boas. Eu tive esse exemplo da minha mãe, muito amor. E eu passei pra minhas filhas, porque os filhos não tem nada a ver com o que a gente passa. É verdade. Então a gente não pode transmitir isso pros filhos. Quanto mais a gente passa, mães, entenda isso, é que devemos dar amor pra nossos filhos. Exemplo. E é isso que a gente tem de ser. É isso que Deus passa pra gente. Que lindo. O amor em primeiro lugar. Eu sou grata pros minhas três filhas, né? Que sem elas não seria nada também, né? Eu tenho muito orgulho delas, eu amo muito vocês. Tudo que elas fazem, eu tô ali torcendo. Que declaração. Olha aí. Eu já sei que é pra elas se acostumarem, porque eu vou ser bem famosa. Anotem aí, gente, eu vou ser bem famosa. Você mesmo, Roque. Ela já... Já acredita. Acredite, eu vou te falar. Vocês vão me ver nas telas de Globo, de SBT. Anota isso aí, viu? Eu vou ser famosa. Olha aí. Deus planta no nosso coração aquilo que a gente... A gente consegue realizar. A gente só precisa entender qual o caminho pra fazer. E acreditar. E eu acredito, porque eu já me vejo lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Intervalo, volto já, já. Sete um nove nove meia vinte e sete três meia três quatro. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. Sete um nove nove meia vinte e sete três meia três quatro. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. Sete um nove 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 meia oito oito um quatro meia. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar. A notícia na palma da sua mão. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Chora. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuvas sendo entregues pela Prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai empreender? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040 3749. 3040 3749. Pinte Silk Digital. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a BahiaTec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na BahiaTec oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.baiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Sai! Sai daqui, mosquito! Sai! Aqui não! Sai daqui, mosquito! Aqui não! Jó! Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele não. Faça a sua parte, Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. A volta às aulas na Rede Municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuvas sendo entregues pela Prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo. Dona Regina. Seu Roque. Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a Prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra. Boa gente. Está precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit, toalha, mochila, duas peças. Dinossauro de 54,90 por apenas 41,10 reais. Tem capa, almofada a partir de 8,90. Aqui na Enxovais aconchego tem lençol, avulso, casal. Só 57,60. Pano de copa a partir de 6,90 reais. Cortina, blackout infantil Disney de 111,90 por apenas 83,90. Cortinas, a partir de 55,10. Tapete pop, só 9,90. Aqui na Enxovais aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de 27,90. Travesseiro Comfort Flex de 15,90. Protetor de sofá Libra, 89,90. Cobre leito, bolt, joliflex, casal de 269,90 por apenas 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 7136441933. Enxovais aconchego vestindo o celular com conforto e qualidade. O novo mix chegou foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo mix chegou foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O novo mix recebe as famílias. O novo mix recebe o botão. O novo mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem, pro novo mix. Supermercado, é novo mix. Vem, vem, pro novo mix. Atacado em maré. Vem, novo mix. Vem, pro novo mix. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Matrículas abertas. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuva sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele não. Faça sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no Ar. E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar. A notícia na palma da sua mão. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. Rob, Rob Santos. E aí E aí Rob, Rob Santos. Amigos, minhas amigas. Hoje, pela manhã, falei aqui no microfone que nós teríamos uma entrevista meio-dia e que essa notícia talvez seja a notícia mais importante nos últimos anos da política de Camaçari. Ou a aliança mais importante nos últimos anos em Camaçari. Eu não me recordo, sinceramente, de ter tido uma aliança dessa em 2020. Não me recordo. Talvez em 2016 com a aliança Elinaldo e Tud, Tud e Elinaldo. Mas, em 2020, nós não tivemos uma aliança nem no campo de Caetano nem no campo de Elinaldo. E 2024, essa aliança que eu considero uma aliança muito forte pela representatividade que tem o Republicanos, pela representatividade que tem o Sineide Lopes. Foi candidata a deputada, tem um peso político na cidade de Camaçari. E hoje, nós convidamos Sineide Lopes e eu dizia que essa notícia, ela se oficializava em Camaçari, mas que tem impacto na cidade de Simões Filho, que tem impacto na cidade de Lauro de Freitas, que tem impacto na cidade de Candeias, porque o Partido Republicanos tem a sua força no Estado, sua força em termos nacionais. Sineide, seja bem-vinda. Vou deixar para a senhora mesmo oficializar essa novidade. Boa tarde. Boa tarde, Roque. A gente estava conversando em alguns momentos sobre, como você disse, o peso do Republicanos. A gente não está falando de qualquer partido. A gente está falando de um partido com seis deputados, três federais, três estaduais na Bahia. Um partido que tem sido decisivo na história de composições dentro do Estado, fora do país, da nação. Um partido que tem uma seriedade muito grande nas suas decisões, nas suas escolhas. Um partido que realmente pensa, eu posso dizer a você, com muito cuidado nas nossas decisões em relação ao povo do município. Quando a gente parou para tomar essa decisão, não foi uma decisão fácil, confesso a você. Não foi uma transição fácil, não por ser resistente ao projeto, mas por causa do que nós estávamos construindo no município. Existia muita gente que falava, que queria esse posicionamento meu dentro do município, dentro da cidade de Camaçari. E eu estava levando isso com muita seriedade, o republicano também, o nosso deputado federal, Márcio Marinho, que é o nosso presidente estadual. E nós fizemos tudo isso com muita lisura dentro do município, com muita tranquilidade, com muita seriedade dentro da cidade. E até tomarmos essa decisão, eu sempre disse aqui, eu acho que eu estive aqui da última vez com você, e eu falei que eu estava colocando o meu nome à disposição, para que a nossa cidade avaliasse, e que eu estava colocando o time em campo. Se por acaso, no meio do caminho, nós tivéssemos a necessidade de tirar esse time do campo, esse time sairia de campo para fazer uma junção, para construir um projeto realmente novo. Então, hoje, eu posso dizer oficialmente, porque nós fomos convidados ontem pelo governo, tivemos já vários encontros, vários debates, sabe, várias, para a gente poder tomar essa decisão. Recebemos convites de todos os lados, fomos convidados, avaliamos os convites, e decidimos hoje caminhar de verdade com o Flávio Matos e com o Grupo da Gestão, para a gente poder fazer um projeto de mudança para a Camarçaria. Eu digo aqui sempre, Sineide, que graças a Deus pela nossa relação, eu tenho amigos que militam do lado do senhor Luiz Carlos Caetano, tenho amigos que militam do lado de Antônio Elinaldo. E dentre esses amigos que militam no campo petista, alguns me disseram o seguinte, Roque, anota aí, está certo, o Republicanos vai indicar o vice para Luiz Carlos Caetano, porque Luiz Carlos Caetano propôs isso. O que levou a senhora não aceitar o convite para ser e indicar o vice de Caetano e compor o time de Elinaldo, o time de Flávio Matos, mesmo não tendo essa garantia de vice, já que o vice do lado de Flávio já está praticamente batido o martelo, que é a professora Angélica. A primeira coisa que eu tenho que dizer a você é que nós não estávamos construindo um projeto com vaidade, mas com muita seriedade. A gente sabe o peso do nosso partido, e respeito muito a decisão do prefeito quando ele escolhe, e você disse praticamente batido, quando ele escolhe Angélica como vice-prefeito. Sei que o nome de Sineide Lopes, obviamente, junto com o nosso partido, ele agrega um valor extraordinário, mas a gente sabe o que é necessário para uma conjunção política, uma luta política dentro de uma cidade. O que eu te digo, o fato de não termos ido, existe várias questões. Uma delas, se eu posso ser muito sincera com você, eu não estou brigando, não estou lançando em face, mas talvez a forma que foi proposta é essa vice. Ela não trouxe tanta vontade do meu grupo político. O republicano, apesar de... Então a senhora confirma que propuseram isso? Não propuseram, não. Deram de fato. O que se alisaram no convite? Nós estamos abrindo mão, o republicano, de uma vice no grupo de Caetano. Isso é fato. Só que às vezes se esquece, e as pessoas da cidade têm que ter um pouquinho mais, eu chamo do chinelo da humildade. Muita gente anda com um salto muito alto na política. Isso vale para qualquer esfera, municipal, estadual e nacional. Se a gente não aprender que quem faz política é o povo da cidade, e achar que a política está na mão apenas, daqueles que têm poder de fato, a gente não vai conseguir fazer uma política de adesão e de construção. O que acontece? Dentro de Camarçari eu tive a honra, e eu posso dizer que é a honra, que o deputado Márcio Marinho, de construir o partido dentro do município, hoje os pré-candidatos dentro do republicano, são pré-candidatos ligados à Sineide. Obviamente que hoje eu estou dialogando com outros candidatos da base do governo que querem hoje estar no republicano, e a gente está construindo uma relação boa, estamos nos últimos dias de janela partidária, e a gente pode construir isso. Mas eu tenho candidatos ao meu lado que se propuseram a construir comigo, que são com Sineide, independente de eu ser, se eu era republicano ou não. No momento que eu me tornei uma candidata republicana, eu vesti a couraça republicana, literalmente me tornei republicana, e os meus candidatos também. O que acontece com o grupo, e a gente vai citar nome, que é o grupo da esquerda, o grupo de Caetano, quando faz esse convite, ele esquece que esses candidatos são ligados à Sineide Lopes. Então, para ter esse diálogo, tinha que ter, obviamente eu sempre disse que as decisões perpassavam, e se hoje eu estou aqui, perpassou também por Márcio Marinho, eu não tomo decisão sozinha, foi uma conversa com Sineide e com o deputado Márcio Marinho. Porém, o lado da esquerda, ele não me respeita ao ponto de ter um diálogo comigo e os meus candidatos. Então, no momento que não tem um diálogo comigo, no sentido de me propor essa vice, porque ele deveria também ter conversado comigo. Como diz o linguajar popular, foram por cima. Tá, então assim, por que não bater um papo mais eu? Eu sabia, tá? Esse é um dos pormenores. Sineide, se tivesse conversado com você, você ia, né? Aí que vem o X da questão. Eu não posso apostar num partido político onde os meus princípios não comungam com os mesmos, certo? Eu respeito, eu acho que a democracia, ela existe pra isso, pra grupos políticos se organizarem. Eu acho que Caetano tem o direito de vir candidato, mas eu estou lhe sendo muito sincera, eu acho que o tempo de Caetano no município já passou, certo? Então eu acho que, se fosse um tag, né? Talvez tivesse até, e dizer, eita, que mato que é um nome novo. Mesmo no grupo, tá? Isso. Porque eu acho que são nomes novos que tem que surgir. Eu, quando me posicionei, é porque eu era um nome novo. Flávio Matos é um nome novo. Então eu acredito que nós estamos num momento político da cidade pra apresentar o município nomes novos. E se tiver composição, nomes novos. Vamos falar do Grupo Azul? Hoje a gente tem Flávio Matos e Angélica, nomes novos. Nomes que estão se posicionando pra fazer a diferença no município. Ah, mas é o grupo da continuidade. Sim, e o grupo de Caetano? Não seria da continuidade de um projeto que também já veio, já foi? Então se a gente for pra esse discurso, a gente vai perder muito tempo. Então o que eu acredito é que a gente tem que começar a fazer um diálogo político com pessoas, com o povo, com quem faz a política, tá? Sem, obviamente, abrir mão de falar. Quando você fala, falar por cima? Tem que falar em cima, sim. Deve, tá? Deve falar com o Marcos Pereira, que é o meu presidente nacional. Deve falar com o Márcio Marinho, que é o meu presidente estadual. Mas deve falar com os meus candidatos, que são municipais. E aí quando eu fui falar com os meus candidatos, infelizmente eu lamento em lhe dizer, meu amigo, todos eles, eu tô dizendo a você, todos eles, não queriam o meu PT. Então eu não poderia ser candidata num partido onde o meu partido não queria estar. Quando eu conversei com os meus candidatos, hoje pela manhã, que você resolveu, tá? Colocar nas redes sociais essa transição. mas eu já estava ligando pra eles pra comunicar, porque isso foi de ontem para hoje. Saí da prefeitura, era por volta de uma hora da manhã. Eu conversei com todos eles. Sabe quantos me disseram assim, não? Nenhum. Todos disseram assim, Sineide Lopes, se você vai, eu vou também. Sineide Lopes, se você confia, eu confio também. Sineide Lopes, você vai cuidar de mim, continuo cuidando de você. Sineide Lopes, Flávio Matos, vai cuidar da gente. Eu disse, essa palavra é minha, eu tô empenhando a vocês. Então a preocupação deles eram ser tratados como eram tratados por mim, com a mesma tranquilidade, a mesma lisura, o mesmo cuidado, tá? Então assim, mas eu lhe confesso que não foi uma transição fácil, tá? Porque nós estávamos prontos pra uma campanha, mesmo para ir até o final. Sineide, mas você teria chance, não teria chance de ganhar? Era muito mais do que isso. Era uma construção de um projeto político, era a construção de uma possibilidade de um segundo turno, existia várias questões. mas aí nós entendemos de que nós precisávamos construir agora. Tiago me disse uma frase muito interessante quando eu estava no elevador agora vindo pra cá. Mãe, uma flecha pra ela alcançar o alvo, ela precisa de quê? Aí eu fiz ser puxada pra trás, ele fez, às vezes é necessário recuar um passo, ser puxado pra trás pra depois dar um avanço na frente. Então assim, são frases que a gente ouve e aí eu digo a você, de jovens, de nomes novos, que traz um novo olhar pra política de Camaçari. Então o conselho que eu dou pra os grupos que se posicionam na cidade é que aprendam a respeitar pessoas na política do município que aí quem sabe você avance no diálogo. Então eu sei que a festa estava pronta mesmo, já estava tudo pronto pro republicano estar lá. Não estou brigando com ninguém, mas assim, podia pelo menos ter me perguntado. Como não me perguntou, foi pego de surpresa. Sineide Lopes falando aqui com a gente com exclusividade, anunciando sua desistência de disputar a Prefeitura de Camaçari em 2024, aderindo ao projeto liderado pelo prefeito de Camaçari Antônio Elinaldo e também pelo pré-candidato a prefeito Flávio Matos. Ô Sineide, você acredita que tenha ciência desta decisão, do quanto isso significa politicamente, porque nós estamos falando, gente, não é de alguém que está desistindo de ser pré-candidata para ser vice. Você desiste de ser pré-candidata, pelo menos a princípio, e aí eu queria sua confirmação, você não sai candidata vereadora, você não vai sair candidata vice, você, qual vai ser a sua função nesse novo modelo, nesse novo momento da política de Camaçari? Como partido como nosso, e aí eu vou rasgar a seda, obviamente, para o Partido Republicano, ser vice seria um lugar de, eu não vou nem dizer de honra, mas era um lugar de destaque, é um lugar que o partido merecia estar, pelo tamanho do partido, pelo que a gente representa, só que nós somos projeto, e nós tomamos uma decisão independente de termos vice ou não, tá certo? Se amanhã o grupo político desejasse que Sineide fosse vice, obviamente que estávamos posicionados quanto a isso, mas o prefeito já nos deu a comunicação, a gente já sabe o que está sendo construído no município, estamos vindo para cá com muita tranquilidade em relação a isso. Volto a dizer a você, não foi uma transição tão fácil assim, mediante a tudo que a gente tinha que pensar, aonde é que o republicano, onde você acabou de dizer que é um partido de destaque, é um partido que tem deputados federais, estaduais, eleitos, é um partido que, e aí eu tiro, e não estou tirando a honra desse partido, mas coloco aqui a nível municipal, um partido que a gente tenha a ousadia de reconstruir esse partido de novo, de remontar esse partido, de dar a esse partido uma nova roupagem, um partido que hoje tem representantes de várias instituições religiosas, um partido que hoje é composto por várias pessoas que representam vários segmentos e pensamentos da cidade, nós tivemos o cuidado de saber quem nós íamos colocar dentro desse partido. montamos um partido a partir de referências que essa pré-candidata prefeita, que esse Neide Lopes defendia, projetos que nós tínhamos, que precisa ser agregado ao governo, porque hoje o republicano não vem apenas para dizer que deixei de ser pré-candidata, esse republicano ele vem para compor esse governo, para estar nesse governo, para colaborar, no primeiro escalão desse governo, a gente vai estar compondo esse governo, de fato, certo? E também na coordenação da campanha desse prefeito, já que eu não sou pré-candidata a vereadora. Todo mundo está perguntando, vereadora, veio a vereadora mais votada da cidade. Não sou, não estou pré-candidata. Eu sempre disse que eu não viria pré-candidata a vereadora, então não estou pré-candidata a vereadora, porém, eu vou trabalhar para eleger, obviamente, os meus candidatos do republicano, tá? Obviamente, que o Rinaldo vai, você, eu tenho amigos, não vou nem ficar falando de você, que eu acho que está na hora de você deixar esse microfone, tá? Mas o PP tem os seus candidatos e aí vai lutar para a eleição dos seus candidatos, União vai lutar para a eleição dos seus, e assim, que aí é uma questão aí da proporcional. Na proporcional, obviamente, que eu vou lutar para que os meus candidatos do republicano sejam referenciados e a gente tenha bons nomes na bancada de vereadores. Ó, eu valorizo muito aqui, dou crédito aos meus amigos, que eu acho sensacional, o pessoal aqui, das páginas, Minha Camaçari, Política Camaçari, e o pessoal já botou aqui, eu assim, eu fiquei pensando, se Sineide não vai sair candidata vereadora, se Sineide não vai ser vice, Sineide vai ser coordenadora, uma das coordenadoras, e Sineide deverá ser secretária. Aí o pessoal aqui, já botou aqui, Sineide vai assumir a Serim, o pessoal do Política Camaçari, você vai assumir a Serim? Então, poxa, já está botando a secretaria, qual é? O pessoal do Política Camaçari perguntou. Eu vou deixar você fazer essa pergunta ao prefeito, então, tá certo? Eu vou estar numa secretaria, tá? A Serim é uma possibilidade altíssima, tá? Até porque a gente discutiu algumas secretarias, mas assim, eu não conversei com o prefeito hoje sobre essa questão de tratarmos sobre isso diretamente, mas a Serim é uma secretaria que a gente sabe que é uma secretaria que dialoga com outras secretarias, que vai dialogar com a própria gestão, que vai estar ali com a Segove, com todas as outras questões, que é uma secretaria de diálogo entre secretarias. Eu acho que é a mesma secretaria que Caetano tinha lá no Estado, né? É verdade. Quem sabe? E olha, gente, só para deixar claro aqui, isso, assim, é absolutamente normal, porque, por exemplo, o Republicanos, quando foi fazer parte do governo Bolsonaro, tinha ministério. Quando foi fazer parte agora do governo Lula, tem ministério. Em qualquer lugar isso acontece. Então, faz parte, você quando vai fazer parte de um governo, você tem que fazer parte literalmente. Sim, sim. Então, isso já está definido. Já, eu vou fazer parte, sim, de assumir uma secretaria. A probabilidade de ser em altíssima, tá? Porém, assim, eu prefiro que você dialogue isso com, né, o alto escalão, com o prefeito, até porque ele vai deixar isso mais claro, mais tranquilo. Ele deve fazer uma pauta sobre isso, ele deve me apresentar oficialmente, né, obviamente a cidade em relação a isso. Mas eu disse ao prefeito que hoje mesmo eu falei isso, eu tive uma reunião hoje com o presidente de partido, até porque eu estou agora presidente do republicano, né, eu preferi não estar em algum momento, mas agora eu estou presidente do republicano, né, a gente vai tomar a presidência, estamos assumindo, mudando a diretoria. E como presidente do republicano estando nesse lugar, eu disse ao prefeito que eu não vim para trazer para ele problemas, eu vim para ser a solução desses problemas. Então, assim, onde for melhor para que a gente possa construir políticas para a nossa cidade, defender as mulheres, o turismo, sabe, desenvolvimento econômico, poder dialogar com pastas, poder pensar o município, é nesse lugar que eu acho que o republicano cabe estar. Como é que ficou montada proporcional? Houve uma integração aí, agregou pessoas que estavam no time azul, que vieram para o republicano, pessoas que já estavam no republicano, qual a sua expectativa na proporcional? Pronto, parte da proporcional de ontem para hoje estava massa, mas você acabou com tudo. A culpa foi sua. De repente, você coloca isso no ar e um monte de gente começa a me ligar. Mas, brincadeira, a gente já tem o nosso partido montado, mas nesse partido montado a gente sentou para conversar com o prefeito que como nós estamos vindo para compor, com o prefeito, por que não, trazer um partido mais tranquilo para que lideranças políticas possam estar. O que é mais tranquilo, Sineide? A gente sabe que o prefeito tem um batalhão aí, um exército pronto para ir para a rua de pré-candidatos, de candidatos e de vereadores eleitos. Eu acho que, acho que foi uma fala sua, se não me lembro, você disse que ele tinha mais ou menos uns 200, né? 200 e 53. Pronto, não me lembro exato. Então, assim, é um exército que vai para a rua. Mas nesse exército tem aí, acho que 18, né? Eleitos e tal que foram distribuídos entre os partidos. E nós estamos montando um partido onde temos, né? Uma cadeira que eu sempre digo que não é uma cadeira de um candidato já, é uma cadeira de uma instituição, que é, vamos dizer que o Bispo Jair, se viesse a concorrer de novo, era o vereador eleito que eu tinha dentro da instituição, tá? O vereador, o vereador Bispo Jair não vem candidato, mas o meu candidato, meu pré-candidato, né? Luizão de Camarçari está posicionado representando a instituição. Então, vamos dizer aí que Luizão é a cadeira, né? Da instituição, é o vereador eleito. Então, nós temos um partido mais tranquilo, porque o que nós fizemos foi colocar grandes lideranças, pessoas que têm um voto que pode crescer muito mais, porque foram medidos numa pandemia, a gente sabe que a última eleição foi uma eleição muito complexa, e as pessoas agora vão ter gás, vão ter, sabe? a possibilidade, que eu sempre digo, Roque, que qual é a vantagem da eleição de 2024? A maior vantagem? A porta não está fechada igual a 2020. Em 2020, a gente não podia entrar nas casas, né? Eu sou vítima disso. Eu perdi a eleição por 14 votos, porque eu não pude entrar dentro de casa. Se eu tivesse entrado, eu tive os votos que eu tive, perdi por 14 votos, sentada numa cadeira, sentada numa cadeira fazendo live, porque era pandemia, eu não podia ir para a rua, um dia não podia dar papel, um dia não podia subir no trio, um dia não podia entrar no carro. E aquela coisa toda, cada dia um decreto diferente, eu sentei e fiz, olha, deixa eu fazer aqui o que dá e foi o que a gente fez. Hoje não. Os candidatos, se estiverem num partido bem organizado, tá? E aí o prefeito nos trouxe uma proposta muito boa. Ele fez assim, Neide, eu vou te ajudar a você montar um partido para você eleger realmente de dois a três vereadores. Então hoje a gente está construindo isso, estamos dialogando, de hoje para amanhã a gente fecha isso, né? Eu dei a garantia aos meus pré-candidatos e tenho cumprido isso, de que nós não vamos colocar vereador eleito dentro do partido, mas eu convidei o prefeito a compor com a gente e trazer, né, nomes como você, se você quiser sair do PP, pode vir para o Replicano, tá? Obrigado pelo convite. Nomes como você, tá? Ou suplentes que quase for e não for, o prefeito vai entender lá o que é melhor, tá? O partido está aberto para que a gente venha construir de fato possibilidade de ter nomes bons na bancada. Então se a gente pode, através do Republicano, fazer nomes que possam se tornar a voz do nosso povo, porque o que é um vereador? É a voz do povo, né? É a voz do povo. Então a gente vai pegar ali e construir esses verdadeiros representantes para a gente colocar lá. Meu amigo Tiago Lopes, que é o seu filho, já sai candidato e ele representa, porque 2016 a senhora foi 2020. Sim, sim. Pronto, aí hoje a senhora sai de cena na vereança e entra Tiago, não é isso? Tiago tem se posicionado politicamente falando desde 2020, na verdade. Quando eu saí candidato à vereadora, nós já tínhamos decidido que seria a minha última eleição, tá? Por que, Sineide? Porque a gente já tinha espremido politicamente falando, tá? Mas Sineide tem gente que sai quatro, cinco vezes, mas a gente sabe quando é um limite político naquilo que você vai alcançando de teto, tá? De voto. Tiago é um menino novo, cheio de vontade, alcança uma galera que eu não alcanço, tá? Que me chama de tia, tá? Tia pra lá, que é o jovem. Tia pra lá, eu sou a tia. Mas a tia, às vezes, eu não confio de votar na tia, tá? Porque eu me identifico com alguém que entende os meus valores, a minha cabeça. E Tiago começou a se posicionar. Na época ele me perguntou, mãe, o que a senhora acha que eu vim candidato a vereador? E eu disse, aí ele disse, meu filho, coloque o seu nome na rua, se posicione, veja se você consegue ter aderência, tá? Até porque os meus votos são votos muito maduros, tá certo? As pessoas que votaram em mim são mulheres de 40, 45 anos, são trabalhadores, carreteiros, eu tenho muito pouco voto de juventude, tá? Os votos que eu tive de jovem foram amigos de Tiago que tiraram título na época, então são muito poucos. Então eu disse a ele, vá, eu não consigo fazer uma transição pra você como eu queria fazer, porque se Tiago talvez fosse uma mulher, eu digo ele, eu digo ele, eu me fiz se eu tivesse uma menina, tá? E aí ele, não mãe, eu sou, eu sou homem, tá? E eu, tá certo, bebê, mas se fosse uma menina, talvez, essa transição fosse mais tranquila. O discurso da mulher e tal, mas Tiago me pede essa autorização. Eu não podia dizer ele nem que sim, nem que não, era ele que tinha que se perceber, se construir, e já que eu não venho candidato, eu também não poderia, tá? Negar a Tiago esse direito. Então o Tiago tem se posicionado, porém, o que eu digo a todos os candidatos, eu tenho dito a Tiago, existe o pré-candidato, não é isso? Pronto, até as convenções, ninguém é candidato. Se Tiago quiser realmente, e eu tô dizendo a ele, que é dentro de casa, se Tiago realmente quiser ser candidato a vereador, e dentro do grupo que ele está agora, nós não somos agora o grupo de Flávio Matos, pronto, ele vai ter que provar que ele é um candidato. Construir essa candidatura. Ele construiu essa candidatura com o prefeito que hoje ele vai chamar de prefeito. Então eu disse, ele construa essa relação, construa, sabe, o seu nome na cidade, se posicione, o que é, o que é, você tá sendo candidato, o que é, é falar com pessoas, é ir pra rua, é fazer reunião, é marcar reunião. Eu me lembro de mim em 2008, eu conto sempre essa história, em 2008 eu me posicionei como candidata a vereadora, sabe o que eu fiz? Fiquei em casa, velho, porque eu achei que eu era pré-candidata a vereadora, fiquei em casa, esperando o dia da convenção. No dia da convenção, eu fui linda, de bandeirinha, achando eu, que é a teleagenda. Quando eu cheguei lá, não sei nele, eu dei pra outra mulher. Você construiu, né? Você construiu essa relação com o prefeito, você pediu, fez alguma reunião, eu não fiz nada, porque eu achei, então eu aprendi a duras penas, que ser candidato, tá, tem uma distância muito grande do pré-candidato. Então todos nós, isso vale pra qualquer um, tá, assim como eu, eu não estava pré-candidata a prefeito, coloquei meu nome à disposição, a gente vai ouvindo o município, ouvindo o município, pra tomar uma decisão. Então quando eu tomei essa decisão hoje, foi muito sério, mas Thiago está posicionado, sim, como pré-candidato a vereador. Atenção, região metropolitana, eu disse que a notícia de Camarçari teria impactos na região metropolitana, porque eu ouvi uma participação de Cineide em um evento em Simões Cílio, e eu sei que o nome de Cineide tem uma força no partido, na região. Como é que fica a cidade de Simões Cílio? Eu estou sabendo, por exemplo, com exclusividade, que hoje à tarde vai ter um encontro de Jackson Bonfim, de Marisa Bonfim, ex-secretária do município de Simões Cílio, secretária de Educação, e Marisa poderá se filiar aos republicanos, vejam bem, até ontem, anteontem, Marisa estava no PMN, e poderá se filiar aos republicanos para compor a vice com o nome indicado pelo PSD, Eduardo, lá na cidade de Simões Cílio. Hoje, qual a sua participação nessa costura aí? O fato de ter vindo para um grupo de Elinaldo impede essa articulação em Simões Cílio em Candesco? De forma nenhuma. Até porque, assim, política é feita, tá, regional. Cada um no seu canto, a gente sabe disso. E a gente precisa de construções e de alianças para a gente poder estar grande para 2026, certo? Política não se faz só hoje, política ela faz agora e a longo prazo. Então, assim, o republicano, ele faz isso com muita seriedade local. Então, quando você fala de uma Cineide Lopes que não está vice, tá, e que poderia ser, uma Cineide Lopes que não está vice e tem o tamanho para ser, porque esse partido dá ela esse tamanho, porque Cineide tem esse tamanho, mas mesmo assim compomos aqui dentro do município, é porque a gente fez uma leitura do município, certo? E a gente entende o que é melhor para o município. Quando você vai fazer essa leitura em Simões Cílio, você faz outra. Já é outra realidade. É outra realidade. Já é outro recorte. Quando você faz essa leitura em Feira de Santana, é outra. E por aí, lá vai. Então, assim, qual é a grandeza do republicano? Eu acho que isso é grande. Ele respeitar o que a cidade diz. O republicano, ele não impõe o que ele pensa. E isso eu aprendi com o Márcio Marinho nos últimos dias como ninguém. Eu digo a você, meu amigo, que eu saí, eu entrei no republicano admirando o Márcio, mas eu estou agora no republicano. Meu marido ontem brincou, que eu fiz assim, estou saindo daqui hoje, mais apaixonada por Márcio Marinho. Ele fez hoje na minha casa, se eu me desisto. Mas, brincadeira à parte, pela forma, pela lisura, pela garra de brigar pelo partido, de lutar pelos direitos do partido, por lutar por quem ele acredita. Ele me defendeu de uma maneira, ele pareceu meu pai, o tom de voz, a forma de provar o meu valor, a minha grandeza, sabe? de provar o valor do partido. Então, assim, Marinho, e eu aprendi muito com ele ontem, na questão de fidelidade e de cuidado, porque se Marinho quisesse, e é bom eu dizer isso aqui, deixar muito claro isso, se Marinho quisesse hoje, está como você disse, de informações, de ter subido a coluna, ele tinha subido mesmo sem cinede, que era um direito dele, tá? É um direito dele, o partido, poderia ser, ele podia sentar para conversar com o resto da diretoria, chamar os candidatos, ele poderia ter feito isso, mas Marinho respeitou Sineide Lopes, Marinho respeitou o processo político, e Marinho respeitou as escutas que chegou até ele, tá? Aí ele fez, Sineide, essas decisões estão perpassando por vocês, porque vocês estão no município. Então, assim, o que a gente vai fazer é trazer o melhor para que o republicano está vindo literalmente, olha, o que eu fiz para Sineide, tá? Está aqui, como você disse, o nome referenciado, o nome, o que eu fiz por mim, eu vou fazer três vezes mais, isso você pode ter certeza. Olha Sineide Lopes ao vivo com a gente, só para deixar claro, viu gente, aquilo que nós já tínhamos divulgado de fato, é o time de Luiz Carlos Caetano, que até hoje era secretário da Serim, do governo do estado da Bahia, ofereceu, ofertou, a vice ao republicano, se o republicano indicaria o vice, e evidentemente que todo partido que está apoiando um candidato, faz parte de um governo, de um eventual governo com secretarias, isso foi ofertado secretarias e a vice ao republicano, mas o republicano fez a opção através de Sineide Lopes de apoiar o projeto Flávio Matos e na eleição de 24, mas a pergunta que eu fiz, e se Moicílio lá, Marisa, já está certa, vai ter reunião hoje três horas, vai se filiar, pronto, a reunião não vai ser três horas, obviamente que eles vão discutir igualzinho foi a discussão de ontem, tá, nós debatemos durante horas para a gente poder chegar no consenso, que assim, política não dá para você dizer é e não é, tem que sentar, tem que conversar, tem que alinhar, tem que o republicano está trazendo, tá, para incorporar ao novo projeto do nosso, eu vou chamar de prefeito, tá certo, eu posso, ele que não pode dizer, tá, do nosso pré-candidato, do nosso prefeito, Flávio Matos, então a gente está trazendo, o republicano vai vir para construir, tá, todo esse plano de governo, então a gente não está vindo apenas por vir, a gente está vindo para fazer diferença ao povo de Camarçari. Só mais uma pergunta, é também manter a coerência, porque assim, as pesquisas indicam que a população, essa população que está sendo pesquisada, que é algo novo, e novo, quando eu falo, viu gente, não é só de idade, um projeto novo, você se pautou também nisso, nesse recorte da pesquisa? Isso é muito perfeito, porque assim, é aquilo que eu disse a você desde o começo, eu não tenho nada contra a pessoa, tá, a pessoa do outro time adversário, tá, se você perguntar, eu nunca militei com ele, nunca trabalhei diretamente com ele em gestão, tá, para eu poder dizer isso ou dizer aquilo, mas eu posso dizer a você que eu sei aquilo, e eu não estou, e é o que você está dizendo, não estou representando o novo por idade, tá, porque tem pessoas que chegam como novo com 50, eu tenho 49 anos, sou mais novinha, tá, não sou nenhuma gatinha a mais de 25 anos, então se fosse por idade, não seria isso, é a questão daquilo que você representa, tá, daquilo que você traz em projetos, no olhar, na construção, então assim, a gente vê, eu via essas pesquisas, eu tinha acesso a isso, que as pessoas estavam dizendo, as pessoas estavam cansadas de repetir figurinhas, tá, que é o que a gente vê na política de camassaria há muito tempo, então assim, eu quando fosse tomar essa decisão, eu tinha que pautar tudo isso, entendeu Roque? É uma coisa muito séria, já que nós decidimos a fazer um projeto político para ganhar e para vencer, já que a gente quer cuidar de camassaria de fato, e oferecer a camassaria o melhor, eu tinha que tomar uma decisão, e quando a gente foi pautar todos os valores, pautar tudo que estava na pesquisa, pautar o que a cidade dizia, pautar o que Sineide defendia, durante uma vida inteira política, se você pegar o meu histórico de 2008 até 2024, Sineide tem uma linha de coerência, então eu não podia quebrar isso não, não dava não. Um abraço Sineide. Beijo para todo mundo. Um abraço a todos, amanhã tem Bahia Noé, especial de sábado, e eu finalizo com os patrocinadores. sete um nove 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 meia vinte e sete três meia três quatro, para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente, sete um nove nove meia vinte e sete três meia três quatro, ou mande sua mensagem de texto ou áudio, sete um nove 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 meia oito oito um quatro meia. Leve o Bahia Noé com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia Noé e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia Noé, a notícia na palma da sua mão. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Joga. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data. Vinte e seis de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kit chuva sendo entregues pela Prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. O Novo Mix chegou foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O Novo Mix! O Novo Mix chegou foi para melhorar. Chegou o seu novo jeito de economizar. O Novo Mix recebe as famílias. O Novo Mix recebe o fogão. O Novo Mix chegou para o bem dessa população. Vem, vem, pro Novo Mix. Supermercado, é Novo Mix. Vem, vem, pro Novo Mix. Atacada em Marelo, é Novo Mix. Vem pro Novo Mix! Novas vias. Centro de bioimagem. Novo Mercado Municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo. Dona Regina. Seu Roque. Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a Prefeitura faz tudo isso. Ó, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado, com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos, vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Pinte Silk Digital. Arrocha descontão Center Móveis Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e dividem até dez vezes sem juros. Colchão de solteiro, cabeceira de casal, colchão de casal, cama de solteiro com auxiliar, armário de cozinha, quatro portas, cozinha, três peças, nala, balcão para cooktop, cinco botas, conjunto de mesa com quatro cadeiras, bancada para TV, cem por cento MDF, rack mais painel, painel para TV, sofá de canto, center, móveis e elétrons. Mais de cinquenta lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. A volta às aulas na rede municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data, vinte e seis de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuvas sendo entregues pela prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Não perca o verão costa a costa em Arembepe. Na estação de transbordo de onze a quatorze de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futevôlei, beach tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Realização, Governo da Bahia, CETRE, SUDESP, em parceria com a Unisport. Apoio com o TUR. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo. Vem com COC. Pra todas as jornadas. COC. Pra muitos resultados. COC. Sempre a melhor escolha. Vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC. Telefone 3627 9053. Caminho 37. Glebaer. Vem pra cá, vem estudar com COC. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho tá se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, Seu Roque, Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a Prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Você pediu e as Lojas Planeta obedeceram. O Crede Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, confere prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crede Planeta. É mais facilidade pra você. Lojas Planeta. Você merece. A volta às aulas na Rede Municipal de Camaçari já está com tudo pronto. Tem data. 26 de fevereiro. Tem fardamentos, tênis, materiais didáticos e até kits chuvas sendo entregues pela Prefeitura. E ainda tem vagas remanescentes na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. EJA. Para saber mais, acesse maisemelhoeducação.camaçari.ba.gov.br. Vamos juntos fazer um ano de muito aprendizado. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar. E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar. A notícia na palma da sua mão. 719-9627-3634. Para ouvir, denunciar e esclarecer, participe ao vivo no Linha Quente. 719-9627-3634. Ou mande sua mensagem de texto ou áudio. 719-9968-8146. 919-9627-3634. 919-9627-3634.